Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Eu saí para fazer uma caminhada e me deparei com essa máquina escavadeira rotatória, fazendo a limpeza do córrego. Esse córrego passa no meio do bairro e ele é mais mato mesmo que tem. O pessoal não costuma jogar lixo, graças a Deus. E a prefeitura da cidade sempre faz a limpeza regularmente. E a prefeitura da cidade sempre faz a limpeza regularmente. E a prefeitura da cidade sempre faz a limpeza regularmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto